Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Atividades físicas sem o acompanhamento profissional podem causar lesões no joelho. O açaí está mais caro em Altamira. Ano letivo nas escolas do Estado deve iniciar até o dia 9 de março. Belém está entre as 12 cestas básicas mais caras do país. E uma feira de plantas atrai olhares para a solidariedade. E no quadro de economia vamos falar sobre o empreendedorismo. Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O joelho é uma das articulações que mais sofre com lesões frequentes, principalmente quando é submetido a intensas atividades físicas e sem orientação de um profissional. O joelho é uma estrutura complexa que requer muitos cuidados. Carrega boa parte do corpo, o que aumenta o risco de lesões. Quando a gente está em pé, existe uma força que age da cabeça para o pé. Essa força é transformada em peso e esse peso vai descer por gravidade, naturalmente. Quando chega na musculatura da coxa, a coxa é responsável por absorver em torno de 40% desse peso que desceu, justamente para poupar o nosso joelho e o tornozelo. Para isso acontecer, a nossa musculatura tem que estar em harmonia. Tem que estar forte a musculatura da frente e alongada a musculatura de trás. Elas têm que estar em harmonia. Se isso não ocorrer, se uma das duas estiver ruim ou as duas, esse peso vai passar totalmente para a articulação da fêmea patelar e vai comprimir o joelho e vai sobrecarregar esse joelho nosso. Então, para que isso aconteça, a gente tem que equilibrar todos esses grupos musculares da coxa. O joelho chega a suportar 10 vezes o peso do corpo. Uma pessoa que pesa 60 quilos, por exemplo, causa no joelho o impacto de 600 quilos. E esse impacto pode ser ainda maior em atividades como caminhadas, corridas e saltos. As patologias mais comuns do nosso joelho, elas giram em torno de lesões meniscais, lesões ligamentares e lesões chondrais. Todas essas podem ocorrer com distúrbio funcional e pode ocorrer devido a traumas. Trauma direto no joelho, trauma torcional, que são os mais comuns. Então, muitas atividades físicas hoje, recreacionais, elas podem levar, tão propício a ter esse tipo de trauma. Um futebol, por exemplo, um trauma torcional ou um trauma direto que um jogador pode colidir com o outro. O excesso de peso é prejudicial para uma articulação tão utilizada. Assim como ele, o uso de saltos entre as mulheres também é prejudicial. Não é que não pode usar, mas se tiver equilibrada essa musculatura, não vai causar nenhum problema no seu joelho. Agora, tem muitas mulheres que exigem, o próprio trabalho exige um calçado muito alto ou muito rasteiro. Isso aí favorece encurtamento muscular, favorece algumas sobrecargas, tanto na articulação do tornozelo, do pé e do joelho, propriamente dito. São muitas as lesões nos joelhos. A artrose, por exemplo, que antes acometia mais os idosos, hoje está frequente em pessoas mais jovens. Hoje em dia, a população está cada vez mais sedentária, não está se preocupando com atividade física, uma coisa preventiva. Hoje em dia, a gente bate muito na tecla em prevenção. Temos que fazer a prevenção para evitar doenças futuras. O pessoal da terceira idade, a gente consegue ver que a incidência de artrose, ela acomete em torno de 60, 70 anos. E já o pessoal mais jovem, está começando com 35, 40 anos, uma sobrecarga muito grande nesse joelho, por efeito mais de atividades. Hoje em dia, às vezes, atividades laborais implicam em uma sobrecarga em cima do joelho, que a gente não faz esse preparo da musculatura, de um todo. Outro problema é o derrame articular, conhecido por muitos como água no joelho. A presença de líquido no joelho, o aumento do líquido, ele não implica em uma lesão, mas ele implica que está sendo sobrecarregado esse joelho. Lógico que quando a gente tem uma lesão ligamentária, que implica em um sangramento grande, aí o paciente tem um edema importante, muitas vezes até tem que ser puncionado para alívio da dor. Para proteger os joelhos das lesões, o melhor mesmo é prevenir. Hoje em dia, a gente bate muito na tecla em prevenção. Temos que fazer a prevenção para evitar doenças futuras. O pessoal da terceira idade, a gente consegue ver que a incidência de artrose, ela acomete em torno de 60, 70 anos. E já o pessoal mais jovem, está começando com 35, 40 anos, uma sobrecarga muito grande nesse joelho, por efeito mais de atividades. Hoje em dia, às vezes atividades laborais, implica em uma sobrecarga em cima do joelho, que a gente não faz esse preparo da musculatura, de um todo. E agora vamos falar de desemprego. Em 2014, foi menor que em 2013 e em 2012, segundo dados divulgados pelo IBGE. O índice ficou em 6,5% no quarto trimestre do ano passado. A média anual ficou em 6,8%. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Em 2013 e 2012, o índice chegou a 7,1% e 7,4%. Começa no dia 2 de março o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda referente ao ano de 2014. Quem tem mais informações é Patrícia Nascimento. Marcos, o prazo inicia no dia 2 de março e segue até o dia 30 de abril. Os contribuintes que realizarem a declaração logo no início do prazo também serão restituídos mais cedo, caso tenham valores a receber. A Receita Federal fixou novas regras para a Declaração do Imposto de Renda. Entre elas estão novas exigências para profissionais liberais e para aqueles que realizam a declaração por meios digitais. Quem não realizar a Declaração do Imposto de Renda neste prazo paga multa. A multa pode variar de 1% a 20% do valor de um imposto que o contribuinte ainda tenha a pagar ou será fixada no valor de R$ 165,74. O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, que é www.receita.fazenda.gov.br para tomar mais informações sobre a Declaração do Imposto de Renda. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. O preço do litro do óleo diesel teve uma alta de 14% em fevereiro de 2015. O levantamento foi feito pelo Diese em postos de Belém na segunda semana do mês. O litro do diesel, que custava em média R$ 2,74 no final de janeiro, depois do aumento, passou a custar R$ 3,12 em média na região metropolitana de Belém. Já o litro da gasolina ficou cerca de R$ 0,22 mais caro. Hoje, ela custa em média R$ 3,20. Os proprietários de veículos com finais de placas de 22 a 42 devem ficar atentos para garantir o desconto do pagamento do IPVA até hoje. Para os veículos que não tiveram multas de trânsito, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10% e para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento. O site da Cefa é o www.cefa.pa.gov.br. No quadro de economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre empreendedorismo. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso assunto de hoje é o microempreendedor individual, conhecido pela sigla de MEI. Não é isso, Pedro? A gente pode explicar primeiro o que é essa categoria de empreendedor? O microempreendedor individual foi uma forma que o governo achou de, vamos dizer assim, regularizar, dar uma cara mais formal para várias profissões de autônomos. Então, hoje, quando ele começou esse modelo de microempreendedor individual, eram poucas profissões. Hoje tem muitas, muitas mesmo. Você entrando no site do Sebrae, você vai ver que é uma infinidade. Então, é uma forma do, aquele artesão, um agente de viagens, uma gama muito grande de profissionais, entrar para o mercado formal sem ter a despesa de uma empresa mesmo, que é caro montar uma empresa no Brasil, é excessivamente caro não só montar, como manter. Então, ele passa a ter um CNPJ, que é uma característica da empresa, e, ao mesmo tempo que ele mantém alguns benefícios de uma pessoa física, como os benefícios da aposentadoria pelo INSS. Então, foi o mesmo meio termo que o governo achou para legalizar, para formalizar uma gama muito grande de profissionais. Precisa ter um capital inicial de um determinado valor para poder ingressar nessa categoria, Pedro? Ou um capital máximo, porque a partir daquele já ingressa na categoria normal de empreendedor? Como é que funciona? Não, para montar o negócio, não. Até porque, normalmente, quem entra nessa categoria de microempreendedor individual já é um profissional que, normalmente, já está atuando. É alguém que já está no mercado, que vai regularizar, vai legalizar o seu negócio. Não tem. Isso é uma questão. Porque a empresa tem que ter o capital social, que tem que ser integralizado. Então, se uma empresa, por exemplo, tem um capital de 50 mil reais, ela tem que estar integralizado. Se ela é uma EIRELI, são 65 mil reais. Então, o microempreendedor individual, ele não precisa de capital. Ele tem uma limitação de faturamento. Ou seja, ele tem que faturar, no máximo, até 60 mil reais por ano para permanecer nessa categoria. E ele pode ter até um funcionário com carteira assinada. Se ele sair desses parâmetros, aí ele tem que constituir uma empresa mais formal, uma limitada, por exemplo, uma EIRELI. Agora, que tipo de parâmetros a pessoa que deseja montar uma empresa, abrir um negócio, deve ter para pensar se é bom ou se é ruim, entrar nessa categoria de microempreendedor? Quais são as vantagens e desvantagens? Olha, desvantagens sempre são muito poucas nesses casos. Você trabalhar na formalidade, na legalidade, é sempre muito melhor. Você tem muito mais proteção. Algumas pessoas acham, poxa, mas se eu montar uma empresa, eu vou ter mais despesas? Vai. Em alguns aspectos, vai ter. Tem mais despesas, mas tem mais benefícios. Primeiro, os fornecedores, eles preferem muito mais fornecer produtos, fazer negócios com CNPJs, do que com CPFs. Ou seja, eles preferem fazer negócios com empresas do que com pessoas físicas. Então, o microempreendedor individual, ele passa a ter um CNPJ. Com isso, ele já é visto de uma forma diferente no mercado. Então, já é o primeiro passo. Segundo, ele tem que ver que todos os benefícios que ele teria como empresário, ou, na verdade, quase todos, como microempresário, ele começa a ter como algumas linhas de crédito específicas para ele. Mesmo as linhas regulares, ele passa a ter com o CNPJ. Ele paga menos impostos do que uma pessoa física. A pessoa física, no Brasil, ela é muito penalizada pelo trabalho dela. Você paga um imposto muito mais elevado. Só que o empresário, ele deixa de ter alguns direitos que a pessoa física. E essa categoria do MEI, ela permite, por exemplo, que ele pague, dependendo se a área dele for serviços ou comércio ou indústria, de 37 a 41, 42 reais de INSS por mês. Com isso, ele tem direito à aposentadoria. A gente sabe que a aposentadoria do INSS no Brasil está cada vez pior. Isso é público, mas é melhor do que nada. Muitas vezes, aquele artesão que não teria nada, passa a ter direito. Se ele sofre, por exemplo, um acidente de trabalho e fica temporariamente incapacitado de trabalhar, por exemplo, o empresário não tem para onde correr. Ou ele tem um plano privado, ou ele não tem para onde ir. O microempreendedor tem. Então, ele tem uma série de vantagens que ele pode usufruir, como empresário e como pessoa física. É uma combinação bem interessante, até um certo volume de negócios, é claro. Quais são as desvantagens de ingressar nessa categoria, digamos assim? Olha, eu acho que existe, basicamente são pouquíssimas. Eu colocaria duas. Uma, que não é uma desvantagem para todo mundo, é que antes de você se tornar um microempreendedor individual, você tem que dar uma analisada como está o seu empreendimento. Que muitas vezes ele já está num crescente tão rápido, tão acelerado, que você se torna um microempreendedor individual agora, e daqui a um ano já tem que mudar de categoria, porque o seu faturamento ultrapassou 60 mil reais, ou você vai precisar de mais de um colaborador com carteira assinada. Então, é. Aí, para essas pessoas, sim, é uma desvantagem. Porque você entra num modelo de negócio e tem que mudar, e a gente sabe que a burocracia no Brasil não é muito interessante. O que eu vejo de maior desvantagem, aí é uma questão mais subjetiva. É como o governo vende a ideia do microempreendedor individual e como muitas pessoas entendem. Muita gente pensa que, se tornando um microempreendedor individual, está tudo resolvido. Inclusive, o próprio governo diz que não. Você passará a vender para o próprio governo. Então, isso abre o olho de muita gente. Você pensa, poxa, eu vou vender para o governo. Mas você não tem uma capacidade produtiva para atender uma demanda do governo. Então, eu acho que a grande desvantagem é a pessoa entrar num modelo de negócio, num modelo de regularização do seu negócio, sonhando que aquilo vira a solução. Que a partir dali está tudo resolvido. Mas que, basicamente, desvantagens seriam essas duas. Que você, sabendo administrar, nem se tornam desvantagens. Até mesmo porque, se o seu empreendimento crescer a um ponto de você não poder ser mais um microempreendedor individual, você pode migrar. Lembrando que essa é uma modalidade que você não tem sócios. Ele é para o autônomo. O nome diz microempreendedor individual. Crescer o empreendimento, você pode pegar um sócio, pode ser a esposa, o marido, o filho, qualquer pessoa, transformar em limitada. Ou, se quiser permanecer sozinho no empreendimento, você muda para um outro modelo, que é o EIRELI. Que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Que é a antiga empresa individual, só que agora moldada, muito semelhante, às limitadas tradicionais. Que você passa também a ter outro tipo de benefício. É uma migração natural. Mas, desvantagens grandes, de fato, não tem. É como você se posiciona no negócio. A situação inversa existe, Pedro? Por exemplo, um empreendedor que tem uma empresa grande e passa por, digamos, algum tipo de dificuldade, pode migrar para essa outra categoria menor? Não. Se você já tem uma empresa, você não pode mudar. Tanto que isso é uma condição. Se você faz parte de qualquer outra empresa, você não pode ser microempreendedor individual. Tem algumas regrinhas que são muito simples, até porque não faria sentido. Ela é para um profissional autônomo. Ah, eu não tenho mais empresa, eu falhi, perdi tudo, posso recomeçar? Aí é diferente. Mas você não pode pegar a sua empresa e transformar numa MEI. Ou você ser sócio de uma empresa e se tornar microempreendedor individual. Muitas vezes, as pessoas dizem, poxa, mas eu sou sócio de uma empresa só porque, por exemplo, a minha esposa tem uma empresa e ela quer que a empresa seja limitada. Por isso eu sou sócio só para compor. Não interessa. Você faz parte daquele CNPJ. Então, você não pode. Aí não tem jeito. Você não pode fazer esse caminho inverso mantendo relação com outro CNPJ. Mas o que mais mete medo no brasileiro, quando se fala de uma empresa, é a burocracia e os custos. Isso daí assusta qualquer um e verdadeiramente é um grande entrave no Brasil. No caso do microempreendedor individual, você tem uma ideia, você em 15, 20 minutos você regulariza a sua situação. Aí tem que procurar o SEBRAE. Mas é muito simples mesmo. Você entra, senta ali com um consultor do SEBRAE, 20 minutos depois você levanta regularizado. Isso daí é até meio estranho para quem está acostumado com a burocracia brasileira. Tá certo. Muito obrigada, Pedro, pela tua participação aqui hoje. Hoje a gente lembra você de casa que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Na próxima terça-feira, o Pedro Loureiro vai estar novamente aqui conosco falando sobre mais um tema de economia. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. E ainda falando de economia, o açaí está em falta em Altamira por causa da entre safra que acontece nesse período de inverno amazônico. Os vendedores compram de fornecedores de outras cidades, o que atinge o bolso do consumidor final. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. A alta no preço do litro do açaí está afastando os consumidores dos pontos de venda em Altamira. A explicação não seria apenas o período de entre safra, mas o aumento do preço por causa da pequena quantidade do fruto que chega aos estabelecimentos. Em vários pontos de venda de açaí percorridos por nossa equipe, em apenas um encontramos a polpa. Está cada vez mais difícil comprar açaí aqui na cidade. O problema é que estamos na entre safra e a falta do produto é notável. Quando a polpa, o preço é bem salgado. Neste ponto, por exemplo, a proprietária está indo comprar em novo repartimento e o custo aumenta para ela e para o consumidor. A gente está comprando de outro município, está vindo de novo repartimento, porque está em falta mesmo. Na cidade mesmo você não encontra, né? Está difícil. E aí por causa disso o preço teve que subir, né? R$ 18,00 o litro hoje. Como é que está o consumidor reclamando? O preço está bastante alto, o consumidor reclama bastante, às vezes, né? Fala assim, não tem como deixar por menos. Mas não tem, porque a gente compra esses R$ 55,00 a lata. E aí se for vender por menos não dá de tirar nada, né? Nos pontos de venda é notável a falta de consumidores também. Na época de safra, entre os meses de junho e dezembro, o litro do açaí é encontrado a R$ 10,00. Hoje ele está a R$ 18,00 o litro. Seu José vende açaí há 16 anos e hoje está com o estabelecimento fechado. A cena se repete todo ano. Não mexo não, não mexo com nada não. Fico parado. Não busca de fora? Também não. Às vezes eu pareço mais difícil, mas não que eu vou atrás, né? Eu não vou atrás não. Fico em um período de seis meses, né? Não vou me fazer nada. Só de casa, então eu viajo, né? Vou por algum canto. Seu José optou por ficar o período de entre safra sem comercializar o açaí, para não ter que comprar mais caro. Mas a partir de junho deste ano, voltará a atividade e promete que o preço bem mais em conta vai agradar o consumidor. Quem quiser açaí barato de R$ 10,00 só a partir de quando? Só a partir de junho, né? A partir de junho. Aí o preço cai. Aí o preço vai cair. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em cidades da Amazônia. Em Santa Maria do Pará, o dia poderá ser com muitas nuvens e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 32. Em São Luís, no Maranhão, a quarta-feira será chuvosa e com trovoadas. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 32 graus. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo ficará fechado durante boa parte do dia e o sol aparecerá rapidamente. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. Uma parceria entre Interpa, Incra e o Ministério Público do Pará foi firmada aqui em Belém para agilizar os processos de titulação de terras quilombolas no estado. O Interpa já tem uma lista de prioridades envolvendo pelo menos 33 processos em tramitação. O Incra fará o levantamento das áreas mais urgentes. Um representante das comunidades quilombolas participará da definição das áreas a serem tituladas e uma nova reunião será agendada para os próximos 45 dias. Indígenas de oito aldeias protestam bloqueando a estrada que dá acesso ao sítio Pimental, um dos canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudeste do Pará. Os índios Chipaia, Arara e Juruna reivindicam da empresa, construtora de Belo Monte, a realização de obras nas aldeias. A empresa informou que está cumprindo integralmente as demandas das comunidades. Uma reunião com representantes da Casa de Governo de Altamira está marcada para hoje. E você acompanha ainda nesta edição, o ano letivo nas escolas do estado deve iniciar até o dia 9 de março. Belém está entre as 12 cestas básicas mais caras do país e uma feira de plantas atrai olhares para a solidariedade em Altamira. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação. No dia 31 de janeiro encerrou o ano letivo de 2014 no estado do Pará. As escolas têm até o dia 9 de março para dar início às aulas. Os planejamentos já começaram. Por lei, as escolas do estado devem cumprir 200 dias letivos, sem contar com provas finais e recuperação. O planejamento das atividades já começou na rede estadual. Nossa programação do ano letivo, ela atende o que está na legislação, que você tem que trabalhar os 200 dias letivos. Então, nós temos trabalhado dentro dos 200 dias letivos, fora os dias contados para a prova final e recuperação. São cerca de 1.200 escolas estaduais em todo o Pará. Elas têm até o dia 9 de março para o início das aulas. Algumas instituições já começaram as atividades. Nós tivemos o encerramento do ano letivo de 2014, no máximo foi no dia 31 de janeiro. A partir do dia 12 de fevereiro, as escolas já estivessem apto, que os professores tivessem cumprido o período de recesso, elas já poderiam iniciar. Então, nós temos a data máxima de início do ano letivo de 2015, o dia 9 de março. Essa é a data máxima. Escolas que terminaram o seu ano letivo desde dezembro, já até iniciaram o seu ano letivo em janeiro, ou estão iniciando agora em fevereiro. Mas a nossa data máxima se dará no dia 9 de março. As matrículas na rede estadual de ensino começaram no início do ano. E quem quer fazer um curso profissionalizante, poderá se inscrever no mês de fevereiro. A pré-matrícula para os alunos que não eram da rede, essa pré-matrícula ela iniciou no dia 5 de janeiro. Ela se deu 24 horas online e também tivemos o 0800. A partir de hoje já começaram as confirmações. Hoje já são os alunos com necessidades especiais. A partir de 11 já seguem os alunos do ensino fundamental e 12 os alunos do ensino médio. Agora, os alunos que já fazem parte da rede, esses alunos têm a sua matrícula automática. E os que querem fazer transferências de escola, isso também se dá dentro do sistema de escola para escola. Então o processo é praticamente automático. Nós também tivemos já aberto a matrícula do ensino profissionalizante. Nós estamos com a matrícula aberta até sexta-feira para todas as escolas profissionalizantes da capital e do interior. Quem não realizou a pré-matrícula ou não fez a confirmação, ainda poderá ingressar no ensino da rede estadual. O aluno que perdeu esse período, nós vamos abrir um período de matrícula do dia 21 ao dia 23, com uma diferença. Não é mais pela internet, agora ele precisa ir na escola. Ele olha no sistema, ele vê aonde ainda tem vaga e já vai direto na escola com a documentação. 2015 é ano de prova Brasil e também oportunidade de ingressar na universidade. O planejamento do ano letivo é essencial para garantir um ensino de qualidade aos alunos. A secretaria tem trabalhado para que os 200 dias sejam cumpridos. A nossa intenção e a nossa, digamos, pretensão é que seja um ano tranquilo, calmo, que a gente possa seguir, sem paralisação. Porque a paralisação às vezes dificulta o cumprimento do ano letivo e dificultando o cumprimento, o que acontece? O aluno chega no Enem, este ano é um ano de prova Brasil, que vai se medir o IDEB do Estado e das escolas. Então, se nós conseguirmos não ter essa paralisação, certamente os nossos alunos terão uma melhor formação, estarão melhor preparados para as avaliações de larga escala. Termina hoje o prazo para adesão à primeira cota única do IPTU relativo ao exercício de 2015. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, quem quitar o IPTU hoje ganhará 15% de desconto. Basta efetuar o pagamento total do boleto emitido no carnê de pagamento do IPTU, enviado pelos correios para cada residência. Quem não recebeu este carnê, pode acessar o site www.belém.pa.gov.br.sefim. Quem não fizer este pagamento hoje, ainda tem oportunidade de quitar o IPTU com desconto, mais de apenas 10% até o dia 10 de março. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O Encontro Mundial das Famílias 2015, que contará com a presença do Papa Francisco, acontecerá na Filadélfia, de 22 a 25 de setembro deste ano. O prazo para inscrições antecipadas termina no dia 30 de abril. Até a data, os participantes ganham desconto no pagamento. O Encontro Mundial contará com um congresso para adultos e outro para jovens, entre 6 e 17 anos. Serão oferecidos programas interativos para os jovens, com reflexões sobre a missão de amor da família. Mais informações pelo site www.worldmeeting2015.org. E por falar em Encontro e vamos falar agora em Educação, os alunos da UEPA são convocados para as vagas remanescentes do PRIZE e do PROCEL, na condição de cotista e não cotistas. Carolina Guimarães tem mais informações. O Calouro da UEPA deve efetuar a sua matrícula hoje e amanhã, dia 10 e dia 11 de fevereiro, no horário de 8h ao meio-dia e de 14h às 18h, no campus para o qual foi aprovado. Não há necessidade de pré-matrícula, mas é necessário original e cópia de alguns documentos. Confira. Para efetuar o vínculo com a instituição, os estudantes devem apresentar carteira de identidade, cadastro de pessoa física, certidão de nascimento ou casamento, certidão de alistamento militar para o sexo masculino, uma foto 3x4 recente e colorida, título de eleitor acompanhado do comprovante de votação na última eleição, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão de ensino médio, comprovante de residência recente que contém a UCEP. E quem foi aprovado na condição de cotista, deverá apresentar um documento que comprove que estudou em escola pública ou então que foi bolsista integral em escola particular. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A próxima sexta-feira, dia 13, será o último dia de funcionamento dos bancos antes do feriado de carnaval. Na segunda e terça-feira de carnaval, as agências bancárias permanecerão fechadas. Os bancos irão a reabrir apenas na quarta-feira de cinzas, dia 18 ao meio-dia. A informação é da Federação Brasileira de Bancos. A população poderá utilizar ainda os caixas eletrônicos e os serviços de internet e telefone para o pagamento de contas. Belém está entre as 12 capitais com a cesta básica mais cara do país. O reajuste em janeiro foi de pouco mais de 1%. A alimentação em Belém compromete aproximadamente 43% do novo salário mínimo. No caixa é preciso desembolsar mais para pagar as contas do supermercado. Está bem alto. Está bem alto. Eu faço de 15 em 15 dias. Quanto é que a senhora gasta em média com o supermercado? Está chegando a uma faixa de 700 reais a cada 15 dias. Em janeiro, a cesta básica no Pará custou 310 reais e 78 centavos. Porém, quem vai além do básico desembolsa bem mais do que isso. Mais ou menos, por semana, quase 300, 400 reais. Segundo a pesquisa do Diese, para uma família padrão paraense composta de dois adultos e duas crianças, o valor da cesta básica chega a 932 reais e 34 centavos por mês, sendo necessário mais de um salário para garantir o mínimo para a alimentação do trabalhador e sua família. Neste aumento de preços, os vilões da cesta básica ficaram com os produtos mais consumidos, como o feijão, que teve alta de 23%, e o arroz, de quase 2% em janeiro deste ano. E a tendência para este mês de fevereiro é de mais aumentos, devido ao aumento do combustível e da energia elétrica. Nós temos uma mistura de sazonalidade de produtos, ou seja, quebra de safra, intersafra. O fator ligado à comercialização, principalmente a importação desses produtos, mais da metade do que chega na nossa mesa, mesmo com a produção que é pequena local, a gente importa. E a terceira, os problemas ligados ao aumento do porcento dos combustíveis. Então, na hora que esses três fatores se juntam, nós temos uma explosão de preços, como está acontecendo em dezembro, janeiro, e a tendência é que nós tenhamos mais aumentos para frente, porque os combustíveis vão continuar a aumentar, a energia elétrica que puxa esses aumentos também vai estar aumentando, e a inflação aumenta. Então, todo mundo se defende, menos os trabalhadores, e grande parte da população, que não tem o que fazer, a não ser ir comprar, especular com o preço, mas os preços, a tendência é que eles subam mais ainda. Para o consumidor, o jeito é economizar. Eu procuro comprar o básico, né, que a patroa pede, e aí eu tento economizar o máximo que eu posso. Não dá para viver folgado, mas dá para viver, você tem que saber controlar, tudo se vive, né? Desde o dia 1º de janeiro de 2015, a alimentação básica dos paraenses comprometeu cerca de 43% do novo salário mínimo de R$ 788. Você dá uma parada no que está aí e olha o que vai acontecer, porque se você, na verdade, vai fazer as compras, principalmente de supérfluos, né, e segunda coisa, não prestar bem na questão dos preços, procurar pesquisar, você vai ter imensa dificuldade em adquirir com o mesmo salário que você tinha um mês atrás. E a tendência, infelizmente, para fevereiro, é novos aumentos em função dos aumentos que nós estamos tendo nos combustíveis. Então, muita cautela, porque se você tiver e pesquisar, talvez você consiga comprar, ainda com o pouco dinheiro que você tem, um pouco mais de coisas para levar para a sua casa. Está em cartaz no Cine Olímpia, até amanhã, dia 11 de fevereiro, o longa-metragem paraense Olhos d'água, da Lanterna Mágica ao Cinematógrafo, dirigido por Eduardo Souza. O filme conta a história do pré-cinema no Brasil pela ótica amazônica, mais especificamente, Belém da Belle Epoque, que recebeu pioneiros da sétima arte, quando a importância cultural do cinema ainda não era valorizada. As sessões acontecem sempre às seis e meia da noite, e a entrada é franca. Uma feira de plantas que arrecada fundos para a APAI tem sido uma atração no município de Altamira. Por causa do grande fluxo de visitação, a instituição já providenciou novas remessas de plantas. Acompanhe na matéria da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Rosas, orquídeas, copos de leite, uma festa de cores e variedades tomavam conta da exposição da APAI. Muita gente que veio somente dar uma olhadinha, não resistiu e acabou comprando. Para mim, que gosto, né? Uma maravilha. Dá vontade de levar tudo? Todas. Irmã Zélia ficou impressionada com tanta beleza. Ela disse que a vontade era de levar pelo menos uma de cada. Tá linda, cada qual, mas dá vontade de levar tudo, mas ninguém pode. Só leva mesmo aquela mais bonita que a gente acha, né? A exposição está acontecendo no CAIS desde o dia 27 do mês passado. Uma das novidades que tem chamado a atenção são as plantas carnívoras. A procura tem sido grande. A exposição, que é uma parceria da APAI com a Floricultura de São Paulo, irá arrecadar fundos para ajudar a instituição que trabalha com excepcionais. A APAI sobrevive de doações e precisa arcar com os custos de alimentação e contratação de funcionários. A população é convidada a visitar a exposição e também ajudar a instituição, que hoje tem uma carência grande de voluntários. E a gente firmou essa parceria e trouxe essa novidade para a comunidade, né? Que é uma novidade, a primeira vez nessa feira de plantas ornamentais na cidade. E assim, está sendo um evento muito procurado, muito aceito pela população. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!